Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Era uma vez um menino que se perdeu da sua irmã e encontrou um arco mágico e desde então ele virou o Arqueiro Verde! Ah! Que rosa linda! Quem será que deixou ela aqui? Eu preciso ser o melhor Arqueiro do mundo para encontrar a minha irmã Franzinha que está perdida! Então eu vou acertar todos os alvos! Arqueiro do mundo Isso! Consegui! Eu sou o melhor Arqueiro do mundo! Eu nunca erro! Eu sou imbatível! É! Agora eu estou com sede! Vou beber água! Que meu pai colocou uma porta de vidro transparente! Eu sempre bato! Água! Eu amo água! Que gostoso! Não acredito! Eu achei a minha casa! Será que meu irmão está em casa? Não bati dessa vez! Oizinho? É você? Não acredito nisso! É a minha irmãzinha! Vem aqui e me dão um abraço! Que saudade que eu estava de você! Eu também irmão! Eu estava pensando aqui! Como você atirou gelo pela mão a sua princesa? Eu virei a princesa de gelo, oizinho! Agora eu tenho poderes de gelo! Já faz tanto tempo que eu não te vejo! Eu não estou acreditando! Agora você tem até super poderes de gelo! Ai, eu não acredito nisso! Calma, calma! Oizinho respira! Calma! Essa não! Oizinho teve um piripaque! Já sei como tirar oizinho do piripaque! Aqui está oizinho! Hum, sorvete! Que sorvete gostoso! Eu não estou acreditando nisso! Você consegue até criar sorventes! Ah, isso é fácil, oizinho! Isso é muito divertido! Mas você sabia que eu também ganhei super poderes com o meu arco mágico? É mesmo? Vem comigo! Eu posso acertar qualquer coisa com o meu arco e flecha! Ah, é? Então pega esse gelo! Viu isso? Que incrível, oizinho! Você é muito bom mesmo! O que é isso? É um monstro, oizinho! Pra trás! Pra trás, Franzinha! Flecha explosiva! Isso! Derrotei o monstro! Essa não! Tem mais três monstros lá! Prontinho! Ali está a Elsa! Com os poderes de gelo! Esse poder vai ser meu! Você conseguiu! Bate aqui, irmãzinha! Ah! O que você está fazendo? Agora o seu poder é meu! Ah! Agora eu tenho os poderes de gelo! Ai, eu estou fraca! Calma, Franzinha! Eu vou derrotar esse rei malvado! Raio de gelo! Raio de gelo! Ha! Flecha de fogo! Escudo de gelo! Ah, é? Vamos ver se você escapa dessa! Dez espinhos de gelo! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Essa não! Ha! 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 Ah! Isso vai ser muito difícil! Vem comigo, Franzinha! Você pode tentar correr! Mas ninguém escapa da minha flecha! Ha! 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 Os meus poderes finalmente voltaram! Es Jacquesان, Ai, 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 ai! Eu preciso fugir! Ah! Não vai fugir não! Vem aqui com o arqueiro! É! Você é um rei malvado e agora você vai pra prisão das pessoas malvadas, não é mesmo, irmãozinha? É isso mesmo! Ou eu posso congelar ele, né, Uizinho? Deixar ele congelado por duas horas! Não, não, não! Por favor, eu não gosto de sentir frio! Por favor, não! Ah, é? Então se comporta e vamos pra prisão! Aonde é o seu lugar? Olha, e nem tenta fugir porque eu nunca erro uma flecha e ela tem poder de gelo! É isso mesmo! Tem um monstro vindo pra cima de mim! Uma planta! Nossa, ele é poderoso! Calma! Calma! Preciso ser rápido! Toma! Derrotei! Porra, Uizinho! Corre, corre, corre! Ele vai te acertar! Acerta ele primeiro, Uizinho! Pronto, tô acertando! Nossa, esse é poderoso! Tô quase lá! Eu vou conseguir derrotar ele! Derrotei! Pala! Tem uma flor voando! Como assim? Tem uma planta voadora! Essa não! Acertou! Derrotei! Uou, uou, uou! Vem, senhor! É! É! Hoje eu trabalhei muito! O que é isso aqui? Ah, deve ser um brinquedo que meus filhos deixaram jogado por aí! Tá quase! Vai, Uizinho! Filhos, acho que vocês deixaram esse brinquedo lá fora! Agora não! Pai, eu vou perder! Vai, Uizinho! Eu tô quase conseguindo! Olha o que é esse brinquedo de vocês! Pai, eu vou perder! Não tira a concentração dele, senão o Uizinho vai perder! Tá bom, eu vou deixar aqui e vou pro meu quarto! Ai, 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 ai! Yeah! Pai, Ui, uou! Ô, Uizinho! O que será que esse brinquedo faz? Então, deixa eu ver, pera! Eu acho que ele não faz nada, por exemplo! Nada? Uou! O que aconteceu? Não sei, Uizinho! Ô, Uizinho! Cadê o limão que tava aqui em cima? Será que essa varinha da Elsa transformou o limão?